Taco, lobo, fogo, queimando de imediato Planta, lança, chamas, vai levar do fogo Fato, pionita ou floral, né? Eu sou muito melhor Controlando as plantas que estão ao meu redor Poderes combinados, explosões eu vou criando Junção de fogo juntamente com gás metâneo As plantas já cansadas, buscando seu lugar Se plantam um problema, podem vir e me chamar Cromático, a solução Até quises refutados pela absorção